Fala galera do canal Mas Criminos Red, tudo beleza com vocês, tudo joinha, pois é, trazendo agora os jogos da noite aí, mais as zebras aí dessa sexta-feira, show de bola, vamos que vamos, fica até o final do vídeo que tá imperdível, muita zebrinha show pra você pegar, ser lucrativo aí pra gente ir com tudo pro final de semana, é, show de bola aí, tá chegando, sabe, então vamos que vamos, tá legal? Então, já vou começando com ela, a duplinha faz minha abraça, é galera, a duplinha faz minha abraça, vamos buscar o mais de um e meio aí, o mais de um ponto cinco na primeira B, lá nacional da Argentina, na segunda divisão da Argentina, o mais de um ponto cinco do Quilmes e o Atlético de Mitre e o Agua Santa pra vencer lá no Campeonato Paulista, no Agua Santa Paulista tá dois aí, né, na segunda divisão do Campeonato Paulista, jogando de bola o Agua Santa favorito pra jogar em casa, tá legal? A duplinha faz minha abraça com a aula de três, show de bola, e agora eu vou passando aqui pra duplinha show, é, aquela dupla show, vamos buscar aí o Alianza Lima, vencendo aí lá no Peru, é, jogando no Peru, na primeira liga do Peru aí, show de bola, e o mais de um e meio desse jogão lá na Venezuela, Carrabobo e Porto Cabelo, show de bola aí pra gente pegar também, pra gente lucrar, o mais de um e meio aí desse jogão da Venezuela, com a aula de três pontos 36, duplinha show pra você pegar também esse lucrativo aí, pra gente fechar, show de bola essa sexta-feira, vamos que vamos. E agora eu vou trazendo agora ela, a Braba, é, trazendo a Braba aí, a duplinha Braba aí, botar ambas marcas, a gente jogou lá no Equador, né, do 9 de outubro e o Manta, juntamente com esse mais dois e meio aí, do Colorado e o New Mexico aí, lá nos Estados Unidos aí, show de bola, na Champions League dos Estados Unidos, show de bola pra gente pegar, pra gente logar, tá bem analisada, a Braba pra você aí, com a aula de 3.10, pra gente ser lucrativo também nessa dupla aí, que tá Braba, tá Braba, vamos que vamos, tá legal? Show de bola. E agora eu vou trazendo a tripla show, é, uma triplazinha show aí, pra gente pegar também esse lucrativo, começando com esse mais dois e meio, e esse mais de 3.5 também, lá na Islândia, é, show de bola aí, são times que fazem bastante gols, então, vamos buscar esses gols aí na Islândia, juntamente com esse ambas marcas lá no Paraguai, do Guairino e o Guarani, de jogo de bola também no Paraguai, tem tudo bater com ambas marcas, tem tudo pra gente pegar esses ambas aí, então vamos com tudo, com essa aula de 5.90, galera, é, tá pagando alto, tá pagando o meu mercado, com essa aula de 5.90, pra gente ser lucrativo nesse 3 jogão, tá legal? Vamos que vamos. E vou deixar aquele recadinho rapidão pra você que chegou agora aqui no canal, né, o grupo faz-me abraço aí, galera, se você quer fazer parte dessa família, né, vou deixar as informações na descrição, pra você pegar bilhetes prontos, tá legal, o dia inteiro, pra você pegar entradas ao vivo, né, e claro, ter tudo suporte com a gente lá, dando todo suporte a você aí, né, são mais de 12 horas dando suporte a você, pra você tirar todas as suas dúvidas, tá legal? Então, vou deixar as informações na descrição, pra você entrar em contato comigo, e venha fazer parte da família, venha fazer parte do time campeão, faz-me abraço aqui, tá show de bola, tá lucrativo, então, vamos que vamos, galera. E agora, vou trazendo a zebrinha, é, vou passando aqui pra zebrinha, começando com a zebrinha hermana, colocar o Mitre para vencer aí, qual de 5 em cima do Quilmes, é jogo bom, jogo equilibrado, as duas equipes aí já estão bastante equilibrado no campeonato, a classificação tá uma perto da outra, então, vou colocar o Mitre para vencer aí, lá na Argentina, na zebrinha hermana aí, show de bola, pra gente pegar também esse lucrativo nessa zebrinha, show, tá legal? E agora, vou trazendo a zebrinha lá da Venezuela, é, botar o cara bobo para vencer, qual de 4.75, cara bobo aí, que tá um pouco à frente aí, do Porto Cabelo aí, lá na Venezuela, mas tudo pra gente também pegar esse lucrativo aí no cara bobo, a zebrinha venezuelana, dessa sexta-feira, show, pra gente também pegar esse lucrativo aí, qual de 4.75, tá pagando bem o mercado, então, vamos que vamos pra essa zebrinha venezuelana, e agora trazendo a zebrinha aqui, galera, é, tá, a zebrinha equatoriana, botar o Manta para vencer fora de casa, em cima do 9 de YouTube, com a de 3.60, é um jogo equilibrado também, mas pode pintar uma zebrinha aí, do Manta, em cima do 9 de YouTube, essa odd pode aumentar também pra galera que faz entrada ao vivo, então, com a de 3.60 aí, show de bola pra gente pegar, e ser lucrativo também, na zebrinha equatoriana, show de bola, e se você tá gostando do conteúdo, tá gostando do vídeo, deixa teu like, galera, deixa teu like aí, fortalece nós, vamos com tudo aí, porque, todo dia aí, quero que você deixe seu joinha, é, show de bola, e todo dia tá mandando as bravas, tem zebra, tem conteúdo pra você aqui no canal, então, inscreva-se no canal, ative o sininho pra você não perder nada do que rola aqui, tá legal? Então é isso, galera, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo, tamo junto.